Ó, vida sentimental, ó, o mesmo demônio, deixa eu ungir a tua mão, ó, vida sentimental, ó, o mesmo demônio, ó, o mesmo demônio, saiu de lá, veio aqui e pegou ela de novo, vamos orar, vamos, tá com quem aqui? Sozinha? Deixa eu ungir a tua mão então, entendeu? Entendeu o demônio gritando? Você ouviu o demônio gritando? Ouviu? Você não entendeu? Vida sentimental, é o demônio que luta contra a sua vida, é o medo, isso não preciso nem revelar, porque quando eu fui tocar, o demônio gritou, é demônio de vida sentimental, sim ou não? Isso é conhecer o mundo espiritual, Deus me diz que vai fazer uma libertação na tua vida hoje, tá entendendo ou não? Nagasou decandala baixou, só que Deus falou assim, que dentro da tua casa, alguém que o diabo tinha sentenciado a morte, alguém por nome Davi, que um demônio tinha sentenciado a morte, eu tô mentindo, quem que sabia disso aqui? Quem que te entrevistou, fala, eu tô mentindo, então se o demônio gritou, Deus tá dizendo assim, o Davi vai ser pastor, A criança não morreu, e Deus tá dizendo assim, tenha paciência mulher, porque por amor ao Davi, eu vou devolver pra você aquele que se perdeu, Vem dar glória comigo, Eu creio em Deus, Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando serpultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados E Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra envolveu Depois de quatro dias ele me viveu Oh, 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 oh Mas tem ao alto o que possa fazer Aquilo que solta o nó e tem todo o poder Eu preciso tanto do meu magro Envolve a minha tenta Chama pelo nome Muda a minha história Olha aqui pra mim Como que eu sei disso? Oi? Eu vou ungir a tua mão esquerda Porque a aliança vai voltar Ouça Há um tempo de guerra e de muita oração O seu caso é muito difícil Porque a macumba foi feita há mais de dois anos Lá pra cara sou Só que Deus está dizendo assim Vou abraçar este ano um homem Por nome de Rogério Oliveira Eu vou quebrar a obra de macumba E no grito de glória da igreja A macumba vai ser quebrada Good job E é o Senhor É forte Percebe quando eu fui repreender Eu fui orar por ela O demônio gritou Deus me disse assim Que vai tocar em úteros agora